Bom dia Família Santista, no vídeo de hoje falaremos sobre os seguintes temas Dracena vence a corrida contra rival e a contratação de Martim Benítez está mais próxima depende agora apenas do sim de Andrés Rueda falaremos também sobre a possível saída de Diego Tardelli sem mais delongas, bora para o vídeo é Família Santista, o glorioso Peixão está muito atento a qualquer movimentação no mercado e um reforço gringo pode pintar no clube para 2022 a novidade em relação a possíveis chegadas de novos atletas no Santos é sobre Martim Benítez o São Paulo, ao que tudo indica, está desistindo de manter o argentino segundo o Globo Esporte.com, o fico do jogador é considerado improvável nesse momento sendo assim, o Peixe meio que está vencendo a concorrência do rival e tem as cartas na manga para fechar o contrato com o meio atacante tudo vai depender do presidente Rueda, se ele vai querer realmente investir no jogador o gringo pertence ao independente da Argentina, que pede 3 milhões de dólares cerca de 17 milhões de reais na cotação atual é Família Santista, ao que tudo indica, o meio atacante Martim Benítez provavelmente estará jogando pelo glorioso Peixão na temporada de 2022 agora vamos falar sobre a possível saída de Diego Tardelli nesta quinta-feira, dia 9, o jornal Gazeta Esportiva informou que Diego Tardelli tem grandes chances de deixar o alvinegro praiano o medalhão tem contrato apenas até o final deste mês e a tendência de momento é que não exista a prorrogação do vínculo neste momento, o Peixe tende a não renovar então é isso Família Santista mas na sua opinião, a possível saída de Diego Tardelli e a possível contratação de Martim Benítez é bom para o Santos? deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? esse foi o vídeo de hoje, se gostaram do vídeo, por favor, se inscreva no canal ative o sininho de notificação para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão e ficar bem informado e por dentro de tudo que rola nos bastidores e gramados do Santos Futebol Clube desde já, o nosso muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo vai pra cima deles Santos!